Pessoal, como seja, eu venho, estou aqui com um amigo meu. Já comecei a live, já comecei a live a minha nova roupa. Entra aí. Espera, convida de novo. Depois vou fazer um giveaway. Mas agora vamos competitivo? Pessoal, querem agora competitivo. Vamos competitivo? Espera aí, mas tu vai ver como está a ficar e tal. Mas temos que jogar, olha, agora temos que... Agora temos que chegar melhor, ok? Porque eu já estou para a tua união. E agora só quero subir para a tua união. Quero subir para o ouro união. Quero subir para o ouro união. Ok, estou a buscar a minha live. A live de ontem teve... Espera aí, a live de ontem teve... 99 visualizações. Já está cansado, já está cansado. A live de ontem teve... 99 visualizações. 100 visualizações. Vou ter que comer. Vai se ver o meu cara. Está a jogar. Pessoal, ele vai ter de comer. Mas, depois desta... Eu não sei o que eu vou tirar, eu quero ligar, só eu não vou deixar a ver, mas não vou tentar ligar. Ai, eu vou ficar com a rostra, agora vou fazer um voar drag. 3... 3... 3... Sinto muito... Ah! Marcos! 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 Spera na absoluta tenta de um a música que ele... Marcos! Nag os saíram e a infantil... E agora... Então... A senha de você ir ao vosso.... Ô... E você sabe que eu irei de fome... E aí temlia... Muitos... Este que eles vão assim olhar pra student extremely. Pois... Oi, tu estás a chamar para eles? Encantam, e agora estás a fazer live, queres vir fazer comigo? Já estou. Vai para o meu cana... Tu não estás suscrito? Não estás suscrito? Agora eu estou a tentar buscar tudo, não é suscrito? Não, mas tipo, não aparece no meu canal, está bugado o halo no meu canal. Eu vou fazer o World Drago. Ah, estou a fazer o World Drago. Estou a dizer, para de fazer o World Drago. Ok, peraí. Estou a dizer... Estou a dizer que ele também pode tomar escrituras. Estou a dizer que ele vai poder encontrar tudo, não é? Estou a dizer que... Que ele vai ter... Oh, manda o link da minha live, manda o link da minha live. Meu pai trolou a gente, matando meu pai. Meu pai trolou a gente, mataram meu pai. Pai do Andy foi revelado. Mandala o link. Mandas? Dá-me a live. E eu... Dish. E a minha ela é que está algumas vezes assim porque não me aparece. Tipo, eu faço uma cena mas não dá. Estou tentando fazer uma cena. Tenho. Não posso. Eu não tenho o número. Eu não tenho o link da live. Eu não tenho o link da live. Como assim, para tu conseguires fazer a live? Eu quero ver onde é que está o meu... O meu link. Está para ser aqui. Sempre lá em cima. Aqui, está aqui. Aqui. Já, a live está aqui. Escreva-o. 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 Escreva-o na live. Escreva-o. Escreva-o na live. Eu quero ver onde é que estão... Dish. O que é que você está esperando? o neste texto é a primeira vez que tenho a sofrer esse cara quantos? Uns trezentos 14 3 Homem, escreve algo no chat Pode escrever algo no chat Ah, já temos Tu és o Alex Tu és o Alex Não, Alex Gamer, tu escreveste lá Ok Dando lá Oh, dá-me alguma coisa lá de jeito Onde está como é resiste? Estás Onde as minhas amigas que eu resiste? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Estás no Rocket Onde é que tu estás? 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 O que é? Oh, peraí. O que é? Tenho. Tenho. Agora, pelo menos, tenho. O que é? O caro é? É? Dois, dois, dois. E está a ver, é? Nada. O que é? O link? Yes. Eu esqueço que eu já vou mandar aqui o link. O link. Não, eu... Não, eu... Eu... Eu dou aí, tu. Channel, que que é channel? Channel? E... Ni... E... Téinix. E... Téinix. Dias. para o... No ministro de YouTube Vou já mandar aqui a minha live Eu já sei Eu mandei o link, eu mandei o link, para o bestudio. Olha se queres gostar de uma live a mostrar. Eia, mas não sei como para o bestudio. Não, não. Não, não. Não, não. Ele está a ver o meu vídeo. Não, eu já mandei o link. Não, só eu e tu. Quatro. Qual live? A minha live, uma das minhas lives, teve 99 visualizações. Só me falta uma. Olha, obrigado. Olha, eu ganhei um poligonal. Está na live, olha na live. Deixa. É um poligonal. Eu não tinha poligonal. É um poligonal. Ai não. Quem é que está a assistir mesmo? Três a assistir, hein? Dois a ver e três likes. Tem um poligonal. Não. Não tem um poligonal. O que é? Ah! Apareceu o roco a ver. Por que? Também quero fazer isso. Para não verem coisas. Olha, espera aí. Isto vou pôr em privacidade. Ah, não posso pôr o modo de estúdio. Ah, o modo de estúdio é mesmo. Quero ver as duas partes. Oh, convida lá a tuba. O nome está de amigo. Como é que tu te chamas na Steam? Já. Oh, tu não tens de amigo? Para o player? Eu não. Eu fico com ele. Miuco, mas olha o Tiago. Tiago, agora estás offline. Ai. Convida. Convida-me. Especialmente. Aluminense. オーブenense. E aí, o Tiago? 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 Eu tinha um carro ridículo, ter poligonal num carro, é mais, eu tinha um poligonal. Oh, se tu me dores, tu vais ser o moderador para sempre, se tu me doares. Não, para sempre não, porque se tu faz algo mal, tipo algo, eu, 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 eu. Pessoal, vira um novo jogo, tentem jogar com os vossos amigos. Pessoal, quem quiser jogar comigo, eu vou pôr, nome e senha, nome, laur, senha, laur. Memo, tipo, meme, bigamer, perceberam? Não, 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 laur, os, laur, já tá. Pessoal, o meu PC está bocado. O que estão a dizer todas offline? O que está? O que está se esquecendo? Esscreva-se. Esmeralda! É o H É o F1L Eu pensei que era o Tiago Eu pensei que era o Tiago Eu pensei que era este tempo Eu pensei que era o Tiago Mas o Tiago foi comer Ainda Eu pensei que era o Tiago Ele estava tudo para olhar Desculpe lá pessoas Eu pensei que estava com Olha para a live Eu também vou ver Não, mas olha só para a live Depois da das minhas ranas, o que é que saiu, irmão? O que é que eu gostei? O que é que eu gostei? Pois é, eu gostei. O que? Fui, é que eu gostei do que é um grau. O que é que? Ixi tv. E depois eu estive a controlar a bola, eu vou tentar mesmo de novo. Eu pensei que era o Thiago. Eu estou deste tempo. F1L Thiago. F1L Thiago. 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 Mas depois... Então! O Thiago. Eu pensei que era o Thiago. Pessoal, opa, ninguém... Minha irmã está feliz por estar com ela. Olha, minha irmã já sabe como é que eu jogo Rocket League. Minha irmã... Ah, bom e e um para o peço a verão. Ia... Eu não vou fazer o peço a peço. Eu não vou fazer o peço a peço a peço a peço. Rai. Eu vou pôr de novo a peço. Rai. Rai. Mã me acas. Eu não abro. Acho que não é jogo. De quatro vezes quatro, quem quer entre. Eu vou para os dezessete. Já entraste. Pessoal. Pessoal. Adicionar um moderador. Estou a fazer um quinto. Só... Espera aí lá. Olha só como é que ele faz o ardeiro. Eu também sei que eu também vi tudo. Vi tudo da minha live. Parece que é o foco. Ficou. 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 Prometeis se apetece mais para ti Os males é para ti Sim Então vai, joga de mentras tu que eu quero fazer uma cena aqui Confira Claro vamos Se queres até... O que? Claro Opa Sim Estou Lá aí Agora não posso Sim, agora não posso Estou lá em cima Não 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 É algo Ok Ok Olha para o meu carro Não Não Meu carro já É tipo eu caí Assim Não Aceita O meu pedido Oh Vai lá Miki Eu sou Eu que estou a gravar Eu doei boi coisas ao tio quando ele estava a gravar Por isso E tu também E tu também Pode-me passar as coisas Carro, nem tens carro Não tenho nada para doar Não 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 Ah pois é só Eu deixei Eu deixei Eu deixei Leio mais informações Da Global Elite Eu não tenho pedido Mas o que é que ele disse Eu já sei que estou Passar a tua coisa que tu gravas O PS O 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 Você pode doar a torre? Pode doar a torre. Não. Pode doar a nós. Não tenho nada para doar. Por favor. Se ele não tem nada, é que ele não tem nada. Eu pedi para ele doar a torre e com muitas vezes ele não quer. Eu já vou mandar uma mensagem da minha live. Que dia em lente se quiser, por favor. Espera aí, agora vou... Osmal é o primeiro? Olha, obrigado, Aline. Osmal é o primeiro da minha lista de amigos. Eu já vi um pedido de amizade. Ela aceitou. Para ela, tê, 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 tê. Ele, 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 ele. Desculpa lá. Osmal, estás a ver? Olha lá, desculpa lá. Vai para lá. Vai para lá. Desculpa, Sora. Por favor, Sora, desculpa. Lumbas, petda, solta, solta, solta. Desculpitas... Discapacito Desculpitas. Pessoal, não tem ninguém. Vou ver mesmo a minha lei. Andar, sani 2004. Estão a ver três, quem é que é? Vou ver os participantes. Participantes. Sou eu e Domíncio que eu te abito. Não, tenho três. Tenho quatro likes. Trinta e uma. Eu tive trinta e uma, nove, dezoito e noventa e nove visualizações. Tenho, peraí, vou ver quantos subscribers. Tenho, olha, tenho dois subscribers. Tchau, se eu vou ver aqui. O que é que eu tenho? Não. Não, não, não. Loll. Sem Loll. Não, Loll, sem Loll. Agora vamos tomar conta. Eu estou aqui com a clipe. Isto é partida. Estamos aqui com o YouTube. Os Mal. Ai, estou a jogar com um amigo meu agora. Entrou na partida. Vai para... Já. Ok. Tens de escorre. Tenho que... Não, não tenho. Não, eu estou a assistir a partida. E a admira, mestre. Cinco a verem. Boa especial. Como você já é? Eu já disse isto. Por quê? Olha só quanto tempo. E aéchada é 24 horas. É diferente. Número, é diferente. Não, eu tenho que descender. Na parte de ver, vou protethe. Na parte de ver, Goda. Du, tu, 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 tu. Du, tu, 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 tu. Ah, você é muito grande. É muito grande. É muito grande. Pessoal para aqui, a jogar. Eu depois... Ai, desculpa. Minha culpa. Falou. Eu estou toda divertida. Eu não quero saber dos outros. Ah, não. Deve. O H. Doas... Doas... Algo A. O GP. Doas algo H. Ah, alguns. Sim, sim. Doas-me algo também é meu. Dois. Eu só tenho uma caixa que lhe vou dar. Oi, acerto o pedido, japonês. O H. Cacês. Igual é alta. Vai lá. Chamas de Gonçalo. Eu estou aqui com o Alex. Quem está a ver? Quem está aqui, pá? Eu estou a ver boas. Não estou a perceber nada. He... Por que é cheio de novo? O que é que sei isto? 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 O que é que parcei contigo, pá? Vamos ligar para todos e agora sair da partida. Não consigo mais, pô. Vou ligar para todos. Agora é... Ser grupo, sim, criar grupo. Apagou a minuto. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É o Alex também, já não quero falar, não sei porquê. O convido para os gomes. Até aqui. Nome, Laur, paz, Laur, todo Laur, rei. Tchau, gente, asistir a like. Já, samos de lado já. Do nada eu apareci, né? E um número leve minha, tive 99 views. E agora só me faltam um para ter os 100 views na primeira vez. Oh, doas-me algo? Pessoas doaram. Espera aí, estou-te a buscar. Doas-me algo? Estou-te a buscar, estou-te a buscar, estou-te a buscar. Convida tu que não sei onde é que tu estás. Estás aqui. Espera aí. Oh! Estava a falar agora com o Gomes. Oh, doas-me algo. Olha, tu tens... Tu tens um carro já. Tu já tens o dominio, já não tenho. Não. Estou a ver o dominio GT. ... Dois-me... Eu, tu tens... Carros... Dois-me algum? Dois-me algum? Dois-me, então? Dois-me... 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 O que é? O que é? Já, vai para o Discord. Eu quero assistir a live. Vai para o Discord. Espera aí. Mas, dê-me o... Dê-me o... O... Está com minha resistência. Oi. E a voz das cenas. E a dita-me um carro. O que é que vai? O que é que vai? Que bague. Tenho meu taco. Obrigado. Tenho outro. Ah, bati. Bati o meu amigo. Diz. Convido. Já te convido. Espera aí. Estou a buscar aqui. Gongas. Um... Eu... Eu... Agh. Eu te... Eu te... Tô... Eu te... Agh. Eu te... Tô... Eu já compartilho a minha live com vocês, destino. Agora eu vou ver com o que você tem agora. Agora tem duas. Tem três sujei. Pessoal, nome, nome Laur, senha Laur. Quem quer entrar aqui dentro? Nome, Laur. Eu já fiz aqui, eu vou fazer 07, estou com nota como existia. Treze, e até com três sujei. Então, parece lá. Olha, esta é uma das minhas live. Chegou a 99 visualizações. Com as 99 visualizações eu vou ver quantos DJI já consegui. Não, não estava perto. Eu já estava. E eu já não puxo Rumble. Depois desta, pessoal, se quer entrar, entra aí. Eu até não falo com as pessoas, não sei porquê. 7 likes. Espera aí, vou. Ah, espera aí. Ah, 52 minutos de alunos. 11, 3 deslikes e 11 likes. Não, na live que eu fiz ontem. De 43. Não, na live que eu fiz ontem. E aí, eu vou fazer um... E aí? Olha que golo. Obrigado. Gostei. Vocês os dois vão fazer um beijão Oh Gongas, troca daqui para lá Opa, então vou eu Já, convido a mim para ir sentar Ah, não, eu vou te vender Eu? Pera o que, pá? Sai daqui, pá Oh, vou fazer trade aqui, tá bem? Oh, escreva ali, alguém me doa algo Alguém me doa o Lauro Alguém Um Da Ok, eu não vou levar duas minhas voltaicas E perdi as minhas discotecas Eu convidei com as gasgas Olha, obrigada, obrigada Tá esperando o treinamento? Obrigada 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 Alguém até o que sai da partida. Ah, já. Alguém até o que sai da partida. Não podemos. Ah, já, 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 desculpa, desculpa. Quem está a assistir? Ah, eu vou trocar de equipa. Qual é que eu vou? Vou para o 007 com a Gaeboebo. O bom, eu quero dizer. Quem está a da minha equipa? Ah, que eu te adjo a minha equipa. Tá, já, desculpa. Tá, já, desculpa. Tá, já, desculpa. Eu vou para o 007 com a Gaeboebo. Ah, desculpa. Eu vou te dar um pouco de coca. Eu vou te dar um pouco de cocauce. Eu vou te dar um pouco de cocauce. Oh Milko! 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 Oh Milko! Oh Milko, estás-me a ouvir? Milko! Oh Milko, duas marcas! Bala, eu não tenho nada! Tu tens duas misteris! Duas, não? Não! Oh, mas dá algo! Vá lá, pá! Ok! Tu tens o tempo das cenas! Eu tenho um inventário que eu andei... Questão de Kik! Até agora... Tem três... Vou pro meu canal agora... Tem três... Vou ver agora contextos, tá? Deixa agora o GP... Olha, pelo menos... Pelo menos completou! Milko, tens para doar algumas coisas... E olha, tem algo mais a ver... Este... Este... Este ping... E deslagado... É só que posso! Milko! Oh, que posso! Desculpa! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Olha aí o meu pinho fixe! Vocês? Vocês... Vocês estão a falar para o SUS! Amigo, sabes que eu estou a fazer live? São a bit... Milko! 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 A bola não é para tocar no chão. Ok. Ei, estava atrás do outro. Ninho, roubaste-me um super golo. Mas foi meu amigo, ok? Opsom quem quer entrar vou repetir para quem é novo. Suscrevam-se, darem like, partilhem. E se querem entrar no jogo, só escreverem. Por favor, Laura, nome Laura. Eu pus quanto contra quatro, mas... A bola não pode tocar no chão, pode sim, pá. Pessoal, olhem só, olhem só o truque de magia. Agora está voando sem boost. Agora está voando sem boost. Agora está voando com boost. Sem boost. Oh! Ai, gi. Será que aí? Vou assistir a partida mesmo. A assistir partida. Não. Dan 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 Tum, 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 tum. Só, a partir dessa vai acabar. Amigo, sei lá praia doar no jalo. Amigo, sei lá praia doar no jalo. Amigo, sei lá praia doar no jalo. Não tem coisa maior. Opa! Amigo, sei lá praia doar no jalo. Amigo, sei lá praia doar no jalo. Amigo. 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 Dolo. É sério? É sério? É tio! É sério? Obrigado, obrigado, obrigado. Oh, porque é que tu tens tanto corres que não usas nenhum? O pai não tem nada certo. O pai não tem nada certo. Santa... O pai não é seguro veio. O que? Costas três quichos. Alguém me dá algo. GP. GP, dá-lhe algo. Olha, GP. GP, dá-lhe algo. Eu, eu, eu. Eu. Gonga, 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 gonga. Ok, 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 eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou. Não. Toma. Isto, 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 isto. Eu carguei um aqui. Não metiste nada. Então, espera aí. Põe. 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 Nada. Tiago. Por que? Por que é que não queres? Põe. 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 Não, eu quero mais chave. Põe. 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 Ano. Podem participar no surteio. Entre no meu canal. Dá lá a minha avistador. Podem participar, ok? Ô, mestre jone, dá like ali e se inscreva, pá, se inscreva, lá ehrlich information distribuem. Oh, convida em lá, pá! Ganges, convida! Alguém que me convide! Pá! Alguém que me convide! Quem é que me convidou? Oh, Ganges! Vou me dar para troca, eu quero... Ainda não fizeste não! Então porquê que eu não posso aceitar? Não me deixe aceitar! Não! Não posso aceitar! Não põe isso! Põe isso mesmo! Põe isso e vou aceitar isso! Vem, chave, ok! Mas é com pressa! O que é que estás a fazer? Olha, vai lá, põe a xav, põe a xav Põe a xav, põe a xav Isso, acho, não, nunca Isso é mentiroso A xav ainda não tá Só os bilhos Aqui não, ó Tanta, verda honum enn dýr Og algambi það Quem tem na live se alguém pode dar uma missa de que eu não tenho nada direito. Quem é que saiu? O Thiago, então agora vem bem, um detrás, logo, vou se passar pelo canal dele, como me chitar um jogador de Clash Royale. Ou alguém convida. Ou alguém convida-me. 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 Eu me convido. Tá bom, mas porquê não queriam jogar comigo? Não, não. Eu quero que eu vou ouvir, por favor. Eu quero que eu vou ouvir, por favor. Opa! Eu também quero jogar! Não gosto! Quero convosco! Depois vamos 3, 2, 3! Mas não posso jogar. Opa! Fala!